Alguém fica no rádio Alguém fica no rádio Opa! Opa! Tá rolando alguma ação hein? Tá rolando alguma ação hein? Geralt dominas Como é que é? Como é que é? Geralt tá no dominas Dominas? Dominas? Dominas! A 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